Consumido na sua cabeça, te enlouquecendo, foi esse sentimento que te trouxe até o mar, você sabe do que estou falando. Consumido na sua cabeça, te enlouquecendo, foi esse sentimento que te trouxe até o mar. Consumido na sua cabeça, te enlouquecendo, foi esse sentimento que te trouxe até o mar.